No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, fazia um tempo que eu não trazia vídeos aqui pra vocês Mas enfim, estamos de volta e agora vai ter vídeo todo dia Se Deus quiser né mano, se nenhum problema mais me acontecer Vou até bater na madeira, porque olha velho, eu tô numa complicação aqui na minha vida que acontece de tudo mano Mas vamos lá, porque hoje se apresentou ele, Elkson, isso mesmo O Elkson é o novo centroavante do Grêmio, chegou aí com muita projeção aí pra esse time do Grêmio Acreditamos que ele vai ser um grande nome, cara a gente deseja isso né, a gente tem que ser otimista E o Elkson, a gente não sabe ainda ao certo quando que vai ser a sua estreia A gente espera que o quanto antes né, mas agora o nome dele já tá no bid, já tá tudo regularizado, as documentações e tudo mais Agora ele vai fazer trabalhos físicos né, com o time, pra o Roger decidir quando que ele vai fazer a sua estreia de fato O que deve acontecer, deixa eu até dar uma olhada aqui nas datas e os jogos O que deve acontecer no final de abril A projeção é pra que ele possa estrear ali contra o Operário ou contra o CRB, dia 27 ou dia 30 Então pode ser num desses dois jogos que o Elkson faça sua estreia É o que circula aí nos bastidores, beleza? Gurizada, antes de dar sequência aqui nesse vídeo Eu quero falar pra vocês aí sobre a Biamonet Que cara, é o melhor jeito de vocês apostarem e ganhar dinheiro Isso mesmo, gurizada Usando aí o futebol ou qualquer esporte que tenha no site A Biamonet, inclusive, está dando aí 150% de bônus de volta Assim que vocês depositarem E vocês podem apostar, cara, até com um real É muito barbado Eu vou mostrar na prática aqui pra vocês Pra vocês verem que é possível ganhar E que o negócio é confiável Vamos lá pro site então, gurizada Pra gente fazer a nossa primeira aposta Então vamos entrar aqui nessa opção Vamos em apostas esportivas Futebol A gente vai procurar algum jogo pra tentar acertar algum resultado, né? Tipo esse jogo aqui, ó, gurizada Arábia Saudita e Austrália Vamos clicar nela Está 1x0 para a Arábia Saudita Tá com 78 minutos de jogo Vou tentar colocar aqui um valor pra Arábia Saudita Que deve vencer o jogo Colocar aqui 100 dólares Vamos fazer a aposta Aposta aceita com sucesso Agora a gente só tem que aguardar E assim que terminar o jogo A gente já volta aqui pra vocês verem o resultado E aqui, gurizada A gente consegue ver então a nossa vitória, né? Arábia Saudita Venceu o jogo Apostei 100 Então eu consegui aqui 115 De pagamento, né? Porque a cota, né? As odds estavam em 1.15 Então com isso A gente conseguiu aí 15 dólares de pagamento Claro, porque era um jogo Que já estava terminando Era um jogo que já estava quase decidido Mas aos pouquinhos vocês podem Conseguindo aí Aumentar bastante Vocês viram? Foi bem rápido Bem fácil Imagina vocês fazendo isso A cada jogo A cada momento A cada esporte, né? Vocês podem levantar Uma ótima grana Então vai lá, gurizada E te cadastra E deposita Pra vocês começarem A apostar Quanto mais vocês colocarem Mais vocês vão ganhar Agora continuando Vamos falar sobre o Matheus Henrique Sua venda Definitiva Para o Sassuolo E que o Grêmio vai receber aí Com isso 6 milhões de euros Do Sassuolo aí Por cláusula da venda Do Matheus Henrique Isso aí mesmo O Matheusinho vai render Aos cofres do Grêmio Ao equivalente Na cotação de hoje Do euro 30,5 milhões de reais Relativa aí A transferência do volante Matheus Henrique Então Ele foi primeiramente Emprestado No primeiro momento E os italianos Aí teriam até Junho de 2022 Para negociar Se vão ficar com ele Ou não E eles decidiram Que sim Vão ficar com o jogador E vão querer Contratar De fato Definitivamente O Matheus Henrique No primeiro momento Ele foi emprestado Então né Pelo valor de 4 milhões de euros Que era 24,5 milhões De reais Pela cotação Na época Mas aí O empréstimo Tinha uma cláusula De compra automática Quando garantisse A permanência Na série A Do italiano O Sassuolo Ficaria Obrigado A adquirir Em definitivo Os direitos Econômicos Do meio campista Por 6 milhões De euros A negociação Foi realizada Então Por motivos Burocráticos Em função Das regras De equilíbrio Financeiro Do clube Europeu Com a permanência Do Sassuolo Na série A Era totalmente E altamente Provável De que ele Continuaria No time Italiano Então na prática O valor total Da venda Acumulando Acumulando Os 4 milhões De euros Pelo empréstimo Mais de 6 milhões Pela compra Definitiva Então totalizando Os 10 milhões De euros Que renderam Ao Grêmio É muito dinheiro Com certeza Isso vai ajudar O Grêmio Numa série B Melhor ainda Onde o Grêmio Não vai ter Tantos ganhos Em questão Televisiva Em questão De venda de ingressos Que acreditamos Que vai dar uma baixa Também Em muitas questões Numa série B Tudo Qualquer premiação Tudo é mais barato Tudo é menos Monetário Para qualquer Seja qual for o time Mesmo sendo o Grêmio Da grandeza que ele é Por estar em uma série B Vai receber menos Pelos jogos Pelas transmissões Direitos Até a premiação Caso for campeão Então Qualquer dinheiro a mais Para o Grêmio Hoje Vai ser muito bem-vindo E essa venda Do Matheus Henrique Foi uma Foi uma ótima De ter acontecido A ativação da cláusula Ocorreu agora Nesse domingo Dia 10 Quando o Sassuolo Venceu o Atalanta Por 2x1 E eliminou automaticamente Matematicamente Na verdade Qualquer risco De Rebaixamento Do time Sendo assim O Grêmio Vai receber a quantia Nos próximos dias Beleza? Gurizada Tô voltando Vou trazer mais informações Pra vocês Tinha muita informação Que eu pegava E acabava não conseguindo Trazer pra vocês A tempo Porque Aconteceu muita coisa Na minha vida Nesses últimos dias Muita coisa mesmo Gurizada E uma delas Foi até O problema Que aconteceu No meu SSD Que eu fiquei Alguns dias Arrumando E tendo que comprar Um novo E então Tive que configurar O PC de novo Instalar Coisa E tudo mais Então Foi bem complicado Mas Vamos tocar agora Que vai ter bastante coisa Bastante conteúdo Vai ter aqui Vai ter lá na Booyah Nas lives que eu tô fazendo Vai ter No canal de games Que hoje tá saindo O eFootball também O atualização Então Que é pra melhorar tudo Então vai ter ali Vai ter no canal de ports E vai ter mais novidades Que eu vou trazer Vai ter papo copieiro também Papo copieiro toda quinta-feira E vai ter muito mais coisa Que eu vou trazer pra vocês aí Gurizada Então fiquem de olho Que vai ter muita coisa interessante Beleza? Um grande abraço pra vocês Nos vemos no próximo vídeo Ou na live Lá na booyah.live Barra no tag Que hoje tem Live Jogando eFootball Com a nova atualização Beleza? Tamo junto Valeu Falou Fui